Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, bugou. Cuidado pra tudo mais aí. Espero que não. Mais um vídeo do canal, tô aqui com o Léo. Manda um salve aí, Léo. Salve. E a gente veio aqui pra mostrar pra vocês o que a gente já conhecia do Crossfire chinês, mas a gente tentou hoje pela manhã. Eu tentei na realidade pela manhã, não tinha conseguido fazer. É que é burro, né? Aí quem veio salvar a Patra. Aí o Léo me deu uns toques aí, agora a gente deu autostraina aí e tá legal. 110 kills, hein? Você tirou o print? Isso, tirei não. Tirei não, mas eu gravei. Vou postar no canal. Parada é a seguinte. É isso aqui, ó. Eita. Tá vendo? Tiro sai retinho, ó. Um QS e já vem um surge em seguida. Tiro não erra não. É muito mais rápido do que a... Do que a suja. Tiro não erra não. Tiro sai retinho. Tiro sai retinho. Sai de barret, né? Dá barret aí. Tô. Vou carregar aqui. Olha a barret, a velocidade da barret. Tiro não erra muito rápido. Muito rápido. É o que? Show de bola. Tô que ela tem menos bala. Ah, olha aí. Não pode esquecer. Não pode esquecer que quando acaba a bala, ó. Você tem... Por exemplo, tem 15 balas no paint. Quando... Aí... Do lado, tem 11. Se ficar zero, não dá mais pra você fazer isso? Não, é... Deixa eu gastar uns balas. Ah, é mesmo, cara. Eu não tinha me tocado isso, não, ó. Porque você não carrega mais. Boa, Léo. Me mata aqui. Me mata aqui. Pronto, eu vou puxar a barret aqui. Sim, é o seguinte. Agora eu vou... Aí você não consegue mais. Vou mostrar como é. Matou aqui. Matou aqui. Tá vendo? Vou tiro aí, ó. Vai rapidão. É muito rápido, cara. Muito rápido. E você já tá com a arma de novo pra atirar. Ó, a arma já tá prontinha pra atirar. Muito mais rápido do que a Kukri. Aí o seguinte... Sabe por quê? Sabe por quê que ela é mais rápido do que a Kukri? Porque a Kukri você ainda tem que puxar. Puxar, é. Você vai assim, ó. Aí aqui quando você atira, você dá o chute e ela já volta rapidona. Você vê? Ela nem puxa, ela já volta. É. Ela só faz na realidade levantar a perna e voltar. Sim. Aí, vamos pro que interessa. Como que faz isso, né? Ah, é só apertar o de atirar e o E do chutar? Não. Foi o que você pensou que era, né? É. Todo mundo pensa que é. Eu também pensava que era, sim. Aí você me mandou o vídeo, aí eu vi. É. O segredo todo é esse. Mira, atira, aperta o E de carregar e aperta o E de chutar. Ó. Mira, atira. Tá vendo? Pode ser bem rápido. Ó, Lêno. Vou até fazer uma gravação aqui, depois eu te mando. Do... Do teclado. Como que você fica, por exemplo... Aqui, ó. Tá atando, né? É. Você atira? É. Se a galera pedir aí, aí a gente bota aqui na lateral aqui. Como é que fica a mão aqui no teclado. O Léo deu uma dica de apertar com o mesmo botão os dois juntos. Você clica aqui entre os dois botões. Entre o E e o R. Pra ficar mais fácil, entendeu? Pra ficar mais rápido. O tiro vai retinho. Aí eu vou deixar uma salinha pra vocês aí. Os kills aí. 110, hein? Uma salinha que a gente jogou aí. E... Ó. Aí é verdade. Eu não tinha me tocado disso, não. Quando não tem mais bala pra carregar, não dá mais pra fazer. É. Bem... Bem... É... Observado isso aí. É isso aí. Eu vou deixar pra vocês aí. A gameplayzinha de fundo. Com os kills que a gente conseguiu fazer dessa forma. E... Eu fiquei... Acho que... Acho que eu fiquei 56 barra 40. Por aí. Brincadeira. Fiquei 56 barra 56. Ixi. Tirou o sangue de tu e me matou. Que porra foi essa? Oh. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixa teu like aí se tu gostou. 14... 14k até o final da semana, hein. Quero ver. Eu quero 14k amanhã. Amanhã. 14k amanhã. Tá. Mas até o final da semana, se amanhã não for. É, porque... Até amanhã... Oh, calma. Hoje já é amanhã, né? É. Na realidade até... Até domingo, pronto. Até domingo. Olha a hora que a gente tá gravando. A gente tá gravando 1h47 da manhã. Eu tô gravando aqui... A gente... Eu tô gritando aqui em casa. Eu acho que vai vir alguém... Um vizinho aqui reclamar. Se vier, eu tô fodido. Tomar um sacode aí. Não que sacode, vou tomar multa. Isso sim. Tá andando de carro. Já, caralho. Tá andando de carro e vai tomar multa? Eu tô. É isso aí, galera. Olha aqui, ó. Oh, é que eu sou... Olha aqui. É que eu sou o bichão mesmo. Eu tô vendo aí. Oh, calma aí. Posso mandar um salve pro meu amigo aqui? Não é, mas não sabe. Não sabe. Ó, um salve aqui pro meu amigo D7 David. Um salve pro meu amigo D7 Rafa. E um salve pro meu amigo D7 Fizz. Faz tempo que eu não falo pra ele, tá? E pro D7 Truss também. Muito D7. Geral pro meu ex-clan. É. Agora o meu próximo nick vai ser mito, mito, mito. Assim, ó. Aí sim, hein. Valeu, galera. Deixa o teu like aí, teu gostei. Segue a gente aí nas redes sociais. Ó, me segue aí. O Leon vai deixar minhas redes sociais no... Se tu gostou, cara, desse vídeo, achou legal. Um amigo teu que gosta de jogar de sniper, marca ele aí no Facebook. Se tu tá vendo a descrição, a publicação. Compartilha aí. Tu tá ajudando pra caramba o canal. Valeu. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho